Boa tarde pessoal, tudo bem? Bem-vindos ao Bate-Papo Animal pelo portal Pet News. Eu sou Ana Bittar, sou jornalista e artista plástica. Nós temos um encontro marcado aqui no Muita Minas, todas as quintas, é isso mesmo, às 17 horas. Mudei o horário, prestem bem atenção, todas as quintas, às 17 horas. Com muito, muito convidado, bate-papo, animal e informações. Eu quero agradecer, em primeiro lugar, os meus parceiros. Tudo bom, Arnaldo? Como é que você está? Quero agradecer os meus parceiros do meu portal Pet News. Em primeiro lugar, o Adilson Messias, arroba REC Transfer. Você, por acaso, vai em televisão, participa de programas de televisão, programas de rádio? Participa? Ah, então não se esqueça. Consulte sempre o Adilson Messias, REC Transfer. Ele é uma clipadora de rádio e TV. E ele faz um bem bolado com você, entrega a sua participação em rádio e TV, super bacana, e você não vai se arrepender. Agradeço também a Ceci Pet Shop, do meu amigo Ilzo, que fica na Avenida Ceci, 1139. O telefone é 5585-9267. Eles entregam em casa, tá, pessoal? A doutora Luciane Cunha Rosa. A doutora Luciane é arroba Luciane underline Cunha underline Rosa. A doutora Luciane, que operou a Jade, e ela que é responsável pela saúde das minhas meninas de quatro patas, a Jade e a Safira. Tem uma novidade pra vocês. Agora nós temos mais um parceiro do portal Pet News, que é o Job Pet. Isso mesmo, o do Daniel. Nós fizemos uma parceria. E se você trabalha no mercado especializado em algum segmento do mercado animal, e de repente você está desempregado, ele tem a solução. Você consulta o Daniel, do arrobajob.pet. E ele faz esse intercâmbio entre o empregador e o empregado. Quem sabe você já pode trabalhar também nesse mercado maravilhoso e que cresce a cada dia. Agora nós temos uma novidade também. Olha isso aqui. Boa tarde, Lúcia. Tudo bom, meu amor? Você gostaria de ter o logo da sua empresa ou numa máscara? Olha isso aqui. Portal Pet News. Ou em uma caneca? É isso mesmo. Consulte o meu amigo e o parceiro do portal Pet News, arroba, com H, Hernane, underline, se queira. Se você tem interesse de colocar o logo da sua empresa ou em máscaras ou em alguma outra coisa, no meu caso eu coloquei na minha caneca, olha aqui, ó. Ficou bonito, né? Arroba, Hernane, com H, underline, se queira. Bom, a minha convidada eu já vi que entrou. Além de minha amiga, ela é uma pessoa do bem. Eu brinco com ela que nós somos cachorreira. É isso mesmo. A gente adora os animais. E a Joja já participou de uma live, só que não conseguimos ver a foto, o vídeo da Joja, porque falhou e só tinha a voz dela. Então, mais que justo fazer novamente uma live com a Joja. A Joja Ceródio, ela tem um canil, no caso um canil, só de spitz alemão. E a Joja também vai falar hoje, além dessa criação, os cuidados um pouquinho. E ela vai falar também sobre um evento muito bacana, com o qual eu estou participando também, Criadores do Bem. Eu já vou chamar a Joja. Vamos lá. Ó, cruzando os dedos. Ela é linda, é minha amiga, uma pessoa do bem. Ah, meu Deus, de novo. E eu estou te vendo super bem. É só, eu faço as lives sem problema nenhum, Aninha. Vamos lá. Ah, não. Você vai ter que arrumar um lugar aí na casa. Eu também. Gente! Jair Rodrigues, tudo bem? Um jornalista maravilhoso também, meu amigo. Obrigada pelo meu trabalho. Obrigada, obrigada. O seu trabalho também é super bacana. Joja, está rodando e ninguém está te vendo. Sai, eu te chamo de novo. Vou tentar chamar a Joja de novo. Me dá um oi, Joja. Vê outro local aí na sua casa. Vocês estão me ouvindo bem, gente? Deixa eu até pôr meu óculos, porque ela não pode sumir. Arnaldo Pacific Man entrou. Dom Grazionizio, fala, meu irmão, tudo bem? Márcio Torva. O Lu Negrão. Ai, adoro o Lu. Maria Lúcia, que é a Lucinha, a mãe da Joja. André Burique. Quem mais? Job Pet, o nosso parceiro aqui do meu portal. A minha sobrinha maravilhosa, que eu amo de paixão, como se fosse uma filha. A Larissa entrou. Lari, a tia está morrendo, saudade de você. Joja, cadê você? Lúcia, cadê a Joja? Ah, vamos lá. Participar, fazer transmissão ao vivo. Vambora. Vamos ver se ela... Ai, gente, cruza os dedos, porque é só com a Joja? Criadores do Bem entrou. Joja? Vou tentar de novo. Gente, está difícil. Aguardando a Joja, eu acredito. Eu não acredito, Ana. Eu acho que é praga. Não é possível. É complô. Não, pera que a gente vai. Como é que com os outros deu certo? Não sei, mas a gente vai conseguir. Hoje a gente consegue sim ou sim. Em qualquer lugar. A internet aqui é fantástica. Eu não tive problema. Eu não sei o que está acontecendo. Gente, a outra live foi a mesma coisa. Ela ficava toda bonita e eu não consegui me conectar. Essa vez eu me enredo a falar só com a sua voz, tá bom? Não, eu também. Eu quero... A gente tem que se ver. Peraí, vamos lá. Vamos lá. Eu vou sair de novo e eu vou voltar. De novo. Sinto em qualquer lugar na casa, no caminho, em qualquer coisa. Fala sério, Lucinha. É a Joja, né? Que está aprontando. Todo mundo quer ver a Joja. E aí, pessoal? Tudo bem? A Joja é uma criadora de espíritos alemão. Na sinofilia, ela é muito respeitada. É uma menina maravilhosa, que na realidade, ama os cães e desde pequena, pediu para o pai montar um canil para ela. Você veja que achando... Gente, eu mudei. A paisagem está linda. Eu estou te vindo perfeitamente. Não é possível. Eu te escuto perfeitamente. Está vendo o meu quadro aqui atrás? Olha lá. A voz dela já sumiu, né? Não acredito. Se não, eu cancelo. A gente faz amanhã. Criadores do Bem está morrendo de rir. Manu, é você. Cadê minha luz de estrela? Eu vou ficar sem luz aqui. Mas tudo bem. Tudo bem? Para dar uma... Tudo bem, você. Finalmente. Claro. O cabelo está meio assim. De quem nem pôr canil e passar uma massa corrida, mas está tudo certo. Tudo bem, Joja. Tudo bem, graças a Deus. Com saudade de você. Saudade mesmo. A gente é muito amiga. E saudade da família toda, dos seus pais, seus irmãos, seus filhos. Meu artista Mirim. E você está aqui com a gente. E tem muita gente entrando. Muita gente... Salvatore, Farine. Deve ser leitária. Está dando um oi. Tchau. Vamos começar a bater o papo? Falar quem é a Georgia Asterosa. Ai, gente. Você sabe que hoje eu fiz aquela brincadeira no Facebook. Você até comentou, né? Se fosse pensar em mim, assim... Quem é a Georgia, né? Que Georgia? Qual Georgia? E eu recebi várias mensagens. É a Georgia do governo. É a Georgia, a mãe do Georgia e da Manu. A mulher do Denis. Mas a grande maioria, assim... É a criadora, né? Apresentadora. Ah, eu falo que eu sou uma pessoa muito simples de definir. Sabe? Eu sou uma pessoa... Eu sou a família. Eu sou a Georgia Acerojo. Eu sou filha. Eu sou mãe. Eu sou esposa. Eu sou irmã. Eu sou tia. Eu sou neta. Então, assim... Eu sou muito família. Minha família é meu tudo. É a minha razão de viver. É meu apoio. É minha base. A mãe que tá aí, ela sabe que ela é meu espelho. É tudo pra mim. E o pai, eu não preciso nem falar, né? Porque o pai é o amor da minha vida. Essa é a Georgia. Você acabou se aproximando pelo seu pai. E conta conhecimento pela família toda, né? Eu vou andando pra ver se não trava agora. Porque a luz tá... Eu tô escutando. Eu tenho o maior restaurante de todos os irmãos. Libertando. E a gente não deixa de ir pra lá, né? Olha lá. Ela tá falando. Minha tatu mais linda. É. A minha mãe falou que ela é minha tatuzona. A gente tem uma brincadeira. Aqui. Ó. Melhorou a luz, tá vendo? Agora eu não trava mais. Olha que linda que é essa menina. A gente não pode deixar de fazer essa live com ela. Ai, a luz é tudo. Na vida da mulher. Você cria Spitz há quanto tempo? Então, eu comecei a criar Spitz, na verdade, com 11 anos. Eu tenho desde sempre. Desde que eu me entendo por gente. Mas com 11 anos, eu morava na Bolívia, na época, com meus pais, com minha família. E a gente tinha... Na verdade, a ideia era criar Rottweiler, que eu criei. E o Spitz era mão, que era a minha paixão da vida. Então, com 11 anos, eu... Meu pai montou o canil. Me apoiou em tudo que eu faço, como sempre. Ele sempre me apoia. Nas minhas loucuras e nas minhas sanidades. E aí, eu comecei a criar. Minha primeira ninhada de Rottweiler. Se eu não me engano, foi um ano depois. Isso foi em 90... 95, 96, mais ou menos. E aí, a paixão perdurou. Fiquei um tempo sem criar. A gente mudou para os Estados Unidos. Eu conheci corpite toda. Joguei tênis. Já fui atleta. Hoje, eu sou mãe. Mas aí, eu fui para a faculdade. A última ninhada de Spitz foi em 2002. 2002, 2001. Aí, eu parei um tempo. Fiz faculdade. Voltei para o Brasil. Conheci meu esposo. Aí, formei minha família. E quando a Manu tinha 4 anos. Ela está com 9 agora. Eu falei assim. Ai, eu saí de um emprego. De um trabalho que eu fazia junto ao Fundo Social. No governo do estado. E eu não consigo ficar parada. Eu fico me mexendo. Eu sou ansiosa. Eu falei assim. Ai, por que não? Vamos criar cachorro. Eu queria essa experiência para as crianças. A gente sempre teve. Mas a experiência de você ter filhote. De você conhecer. Da Manu, ela está do meu lado. E eu estar fazendo o pelo do cachorro. Manu, me dá a tesoura tubarão. Me dá a semidentada. E ela saber assim. Eu queria passar isso para eles. E eu acho que o respeito pelo animal é muito importante. Isso. E aí eu voltei. Aí eu voltei. E voltei com tudo. Hoje é 100% dedicado a eles. Por que eu fiz essa pergunta para você? Porque uma criadora não é fácil. De jeito nenhum. É o dia a dia. Às vezes eu e a Jorge. A gente está estudando oi. Bom dia. No WhatsApp. Porque eu tenho as minhas duas. Duas. Quatro patas. Uma recentemente operada. Então tudo bem. Graças a Deus. E a outra de um ano e oito meses. Que é terrível. Ela desmonta a casa às seis horas da manhã. Então eu tenho duas cachorras. Dois filhos de quatro patas. Eu tenho um trabalho imenso. Porque elas são enormes. Mas imagine a Jorge, o cuidado, o carinho. Eu estive no caminho dela. E eu posso dizer que eu fiquei encantada. Ela sabe o nome de todos eles. Ela sabe a data de vacinamento. E uma outra coisa. O profissionalismo da Jorge é muito grande. Então é assim. Essa você pode confiar. Agora. Veio a pandemia. Como é que você se virou? Você. A Jorge com o canil. Um monte de cachorro. Ração pra caramba. Algumas vacinas pra vencer. Bebês nascendo. Casta tanto. Eu sei que depois de uma certa idade. Você castra. As suas matrizes. Porque é saúde também. Não é que nem aqueles canins clandestinos. que a gente tem. Parecendo um pano de chão. Um trapo. Pelo contrário. Eu fiquei na mesa do café. Tomando café. Qual é o nome dela? A Safina. Ela tá preinha. Vai ser mamãe daqui a um dia. Ela tá a minha mãe linda do mundo. Ela ficou no meu lado. Tá aqui do meu lado. Deitada. Tá aí? Tá aqui. Safina. Vem cá, meu amor. Vamos lá, pessoal. Então, gente. Essa é uma paixão. Ela é muito meiga. E esse pensamento, gente. Com todos os animais. Todos. Ela não pode falar quantos animais tem lá dentro. Porque senão o marido diz que briga com ela. Mas aí ela vai. Rapaz, ela pôs o marido pra fora. O marido pra fora. Com certeza. Com certeza. Quando foi começar uma pandemia. Começou com susto. Todo mundo veio assustado. De repente, veio a quarentena. Então, na verdade, assim. Na nossa primeira conversa. A minha resposta foi totalmente diferente. Mas o início é a mesma coisa. Assustou muito. Eu tinha... Quando começou a pandemia. Eu tinha tido alguns partos. No carnaval. Então, meu carnaval foi dentro de casa. Graças a Deus. E aí eu tava com 11 filhotes nascidos. E eu falei assim. Gente, como que eu vou fazer? Porque, assim. As pessoas... Ah, mas eu vendeu o cachorro, né? Na verdade, o cachorro... O canil, ele se autossustenta. Essa é a ideia de um canil. Não é sempre assim. Não. A gente pede ajuda do marido. Ajuda do pai. Ajuda do irmão. Do cunhado. Olha, se mesmo for legal. Acontece bastante. Mas a ideia é que o canil se autossustente. E aí eu me vi numa situação onde tava tudo fechado. Onde eu tava com vários filhotes aqui. Porque não é sempre que eu tenho vários filhotes, né? Os filhotes... É que quando uma entra no cil, entram várias. Aí quando tem filhote, é uma leva muito grande de filhote. E eu falei assim. Como que eu vou fazer? Eu tinha mais sêmia pra casalar. Acasalei algumas. Outras não. Tanto é que a última que acasalei nasceu domingo. Duas feminhas nasceu domingo aqui. Então eu falei assim. Como é que eu vou fazer? E foi muito difícil. O meu desespero era assim. E como é que eu vou fazer com a manutenção da dieta deles, né? Por causa da ração. Aqui eu gasto uma média de 350 quilos por mês de ração. Não só com os pequenos. Mas eu tenho meus cães de guarda. Eu tenho meus cães grandes. Tanto aqui quanto em Campos do Jordão. Então eu falei assim. Meu Deus do céu. Aí graças a Deus. Eu sou uma pessoa muito abençoada. Que Deus colocou pessoas muito boas na minha vida. Tanto na minha vida particular como profissional. E uma super parceira minha. Uma criadora. Que é a Suzine Pinheiro. Que a gente. Eu falo que a gente é carne e unha. Assim. Jorge, fica tranquila. Que pra você não vai faltar. E deu aquele. Falei assim. Tá. Então esse mês. Mas eu fiquei desesperada. Falei assim. Nossa. Esse mês. Tá garantido. E graças a Deus. Com a pandemia. Que aí vem a segunda parte. Da sua pergunta. Que eu já havia respondido antes. Houve um boom. Digamos assim. Eu falo. Eu não vou ser hipócrita de falar. Que não vendi filhote. Porque houve um boom muito grande. As pessoas. Eu falo que as pessoas estão em casa. E elas querem companhia. A gente fica carente. A gente precisa do toque. A gente precisa do abraço. A gente precisa do carinho. E nada melhor do que um cachorro pra fazer isso. Então as pessoas realmente buscaram muito. Foi uma coisa meio inédita. Que antes. Eu só entrego meus filhotes. Depois de uma certa idade. Depois que termino o protocolo de vacina. Todos os filhotes. Alguns eu segurei. Obviamente. Porque não tenho sangue de barata. Mas todos os filhotes. Foram vendidos. Antes do tempo da entrega. Que as pessoas esperaram pra entregar. E foi maravilhoso. Porque graças a Deus. Eu consegui. Garantir a ração dos meus cachorros. Por alguns meses. Consegui manter o meu funcionário. Porque infelizmente. A minha funcionária. Minha secretária que me ajuda. Também tem filhos pequenos. E não tem com quem deixar. Então eu consegui manter meu funcionário. Assim. Essa quarentena eu tô doida. Vocês viram que não deu tempo. Normalmente eu faço o cabelo. Tá aquela coisa lisa. Linda. Hoje eu fui de. Vai de coque mesmo. Porque é casa. Mas você tem que ter franja. Pode crer que o cabelo. O franja já tá aqui. Não deu tempo. Cabelereiro. Os branquinhos aparecem. Tô nem aí. Mas assim. Então aquela loucura. Mas assim. Eu agradeço muito a Deus. Assim. Muito pela confiança dos clientes. Que me procuraram. E acreditaram no meu trabalho. A gente faz um trabalho muito sério aqui. Quando eu falo. Gente. Assim. O canil. Ele não é meu. Ele é de todos. Ele é do meu marido. Que tem que cuidar das crianças. Pra cuidar dos cachorros. Ele é dos meus filhos. Que tem que ter a paciência. De domingo. Ter que esquentar sozinho. O arroz e o feijão. E o meu filho de 11 anos. Ter que fazer o ovo. Porque a mamãe tá no canil. Limpando o canil. Que de domingo. Eu faço toda. Toda manutenção. São meus pais. Que. Acho que eles não gostam mais ouvir. Falar de cachorro. Que tudo é cachorro. Né. É assim. Ai pai. O senhor viu a cachorra tal? É engraçado que esses dias. Ele esteve aqui em casa. Ele falou assim. Nossa filha. Que cachorro lindo. Falei assim. Pai. O senhor já viu os cachorros. Umas quatro vezes. E as quatro vezes. Eu falo a mesma coisa. Mas como é que é o nome dele mesmo? Então assim. É todo mundo que apoia. Eu falo que a gente não chega em lugar nenhum sozinho. Né. E. Então essa pandemia assim. De uma certa maneira. Eu falo que. Pra mim foi muito bom. E como pra outros criadores. Que a gente conversa bastante. Entre nós. E eu falo que foi muito bom pras pessoas. Pra aprender. Eu vendi muito cachorro pra pessoas. Que nunca tiveram cachorros na vida. E me mandam mensagem. Jorza. Como é que eu faço com isso? A gente vai orientando. Porque aí eu falo que. Comprou comigo. É vitalício. Né. Vai ter que me levar junto pro resto da vida. Não. Então. Você não estava cuidando mal. Cuidando aqui. Né. Na sua casa. Não. E viram amigos de fato. Assim. Sabe. De acompanhar o trabalho. De indicar. Eu falo que a melhor propaganda é você mesmo. Né. Quando você faz um trabalho sério. É a melhor propaganda sua. É você mesmo. É o seu caráter. É o seu trabalho. O resultado do seu trabalho. Então. Assim. Eu estou muito feliz. Assim. Com tudo isso. Até porque eu consegui levar esse amor que eu tenho. Pelos bebezinhos que nasceram no meu quarto. Né. Como eu já havia falado. A maternidade fica no meu quarto. É. De poder dar essa oportunidade para outras pessoas. É. Conviverem com eles. Como o primeiro pet. Ou não. Mas verem o quanto eles são maravilhosos da nossa vida. Eles tiram a nossa depressão. Eles tiram. Eu. Eu. Quando voltei a criar. Eu estava muito triste. Porque eu estava num ritmo muito agitado. Fazendo os trabalhos sociais junto ao fundo social. E quando eu saí. Eu fiquei perdida. Gente. O que eu vou fazer? Assim. Minha filha tem quatro anos. Eu trabalho há seis anos com isso. Então assim. Eu sempre trabalhei fora de casa. Eu vou ter que cuidar da casa agora. E como é que eu vou dar atenção. Como é que eu faço. Aquela coisa toda. E quando eu decidi criar. Não tinha mais aquela assim. Ah. Hoje eu não quero fazer nada. Não. Eu tinha que ir todo dia. Porque acordar. E limpar. E tratar. E estudar muito. Né. Porque da época que eu comecei a criar. Lá em 95, 96. Para hoje. A raça já evoluiu muito. Então a gente recicla. Eu tenho que ir mudando muito. Porque eu tenho notado que os clientes, no caso, que são os pais dos pets, estão cada vez mais exigentes. O produto. Ainda bem. O entendimento. As vezes eles nem olham o preço. Eles querem o melhor para o filho deles. Porque o cachorro. Como eu falei no Criador e do Bem. Eu falei que o cachorro que era antes no quintal para guardar a casa. Ele passou a ser um membro da família. Dentro de casa. Ele dorme na cama. Ele dorme na cama. Ou se não cabe na cama, que nem as minhas duas, dorme no meu quarto. Então as duas tem a caminha delas. Então ele falou. Você, sendo criadora, você também sabe o que o seu cliente está exigindo. Ele vai querer um animal bonito, um animal perfeito, um animal que seja sem companhia, saudável. E não é aquela bacharia que a gente sabe que tem por aí. Você tocou num assunto que a gente vai chegar agora. Empregado. Você falou dos meus dois empregados. Eu faço a maioria das coisas. Mas você manteve com dificuldade, com máscara. Você falou que quase dava um banho para um rapaz que aparecia aí. Eu achei um barato. Precisa, né? Tira a roupa. Já trocou de roupa. Põe ela no quarto. Vai. Ache o gel. Todo o banho. Chega no serviço. Chega perto da gente. Olha só. A gente também a gente... Xamera. Tá ali com canecorso. É o espírito com canecorso. O que aconteceu? O que não seria? O que o pessoal funcionou em tudo? Bom... O que é isso? O que é? O que é o pessoal? 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 Assim, como eu falei para vocês, a dificuldade, a primeiro momento, minha como criadora. E graças a Deus, eu tive o retorno de um trabalho que foi feito desde lá de dezembro, com acasalamento e tudo mais. Agora, assim, muitas pessoas... A gente está sem exposição. A exposição, para quem é sinófilo, quem é criador, é uma coisa viciante. A gente leva os cachorros e é um esporte muito saudável. E nós temos os profissionais. Quando a gente fala em exposição, as pessoas imaginam o Westminster, as exposições mundiais, na TV, aquele glamour todo. Só que existe todo um trabalho por trás, para o cachorro estar lindo, maravilhoso, sendo apresentado pelo Handler. O Handler é quem maneja, quem leva o cão. Aí vem a palavra Handler. É uma pergunta, tá? Ó, o pessoal do Kennel Don Toro entrou. Estou fazendo um oizinho. Também tem um outro canil que é do Beagle. Quer ver? O canil é do Beagle, tá? O pessoal, bem bacana. Eu queria para entender o que eles fazem. Eles só levam o cachorro lá na pista. Eles têm uma cachorra de bebê. Eles ajudam a cuidar do cachorro durante o tempo. Tem que dormir com o cachorro. Tem que ver qual é o cachorro que é melhor, mas o cachorro que é o cachorro. A pelagem, a tortura, etc, etc. Eu não entendo muito bem, mas eu gostaria de falar o que eles fazem. Então, o Handler é o anjo na vida de um criador e de um cachorro. Essa é a realidade. O Handler, ele é o profissional que, eu falo que ele tem o dom. Não é qualquer pessoa que pode ser Handler, é o que tem o dom para ser Handler. O Handler é aquele que ele, por exemplo, eu tenho um filhote que o seu da minha casa com quatro meses, hoje está com quase um ano e nunca morou na minha casa. Espera aí, gente. Valentino! É um canecorso. Então, assim, ele... Então, esse filhote, na verdade, ele nunca morou comigo. Ele está na mão do Handler sendo preparado para a exposição. Então, assim, ele mora com o Handler. No caso desse filhote, é o do Esperando Moya, de Guará, aqui do lado de Pinga. E o Handler é o que... Ele precisa ter uma conexão muito forte. Não é simplesmente pegar um cachorro treinado e ele levar para a pista. Porque o cachorro, ele tem que sentir uma conexão muito forte. Então, você pensa, um profissional, que ele cuida de um bem que não é dele. Ele trata de toda a nutrição, de toda a dieta. Ele trata da pelagem. Ele... Cada Handler... Tem Handlers que trabalham com várias raças, outros com uma raça específica. Mas, para ser Handler, tem que estudar muito. Porque os Handlers, inclusive, ajudam nossos criadores também a selecionar esses cães para a pista. É, assim, de você separar vários cachorros, o teu Handler de confiança. E até o caninho falar assim, olha, esse daqui eu acho bacana. Esse daqui, talvez, para a pista não é legal. Deixa ele para a reprodução. Então, assim, não existe o criador sem o Handler. Aquele criador sinófilo que participa de exposição. E é uma dedicação muito grande. Porque, assim como nós, criadores, trabalhamos 24 horas, 7 dias por semana, o Handler também. Porque ele cuida desse cachorro na casa dele. Ele treina esse cachorro. Ele cuida da pelagem. Ele tem que brincar com esse cachorro. Ele tem que dar atenção para esse cachorro. Para quando chegarem em pista, estarem conectados. E isso é de segunda a sexta. E sexta-feira, normalmente sexta-feira, de tarde, à noite, ele pega estrada. Ele se arrisca para levar esse cachorro e expor em alguma exposição. E aqui no Brasil, a gente tem exposição praticamente todos os finais de semana nos quatro cantos do país. Então, é uma vida, assim, é um trabalho muito... É muita dedicação. E tem que ter muito amor e dom mesmo. E aí você imagina, eu falo, esses anjos sem exposição. Muitos criadores tiraram os cães, inclusive, das mãos porque não está tendo exposição. Para você manter é muito complicado. O gás é muito grande, né? Então, assim, de repente a gente falou assim, nossa, houve um Handler no Nordeste que passou muita dificuldade, inclusive tem problemas de saúde. E aí começou por aí, né? A CBKC já estava dando um auxílio para os handlers, numa parceria, inclusive, com a Correia Alcanan, se não me engano. E deu um auxílio aí para os handlers durante três meses. Aí eu acho que agora é o terceiro mês. E num grupo, obviamente, de mulheres muito para frente, onde tem criadoras, handlers, juízas, né? Aquele coração de mulher, aquela... Eu falo que a gente consegue enxergar muito além da montanha. E a gente acredita muito nisso. Surgiu aí uma... Era um grupo que a gente... Só mulheres que a gente mandava vídeo, dos filhos, dos cachorros, vídeo para dar risada. O grupo chamava Felizes. Ah, que legal! E aí, com essa questão toda, dessas dificuldades, a Manu Rossi, que hoje, inclusive, é a coordenadora do Departamento Social, de responsabilidade social da CBKC, ela fez uma vaquinha para esse Handler lá do Nordeste. E aí ela falou assim, gente, por que não a gente não fazer RIF? Vamos ajudar todos, né? E aí a gente encabeçou na ideia e falou assim, não, vamos fazer. É óbvio que a gente puder fazer para ajudar o próximo. Eu até postei hoje um post do Criadores do Bem, do Criadores do Bem, que fala assim, fazer o bem ao próximo é fazer o bem para si mesmo. A maior recompensa é você ver o resultado desse trabalho. E foi uma coisa que começou, Ana, pequenininha. O dia que a gente conversou, que eu mandei meus posts diários do Canil, com os fofinhos aqui, e eu comentei com você, a gente falou para o telefone, era um negócio muito pequenininho ainda. E, de repente, ele se tornou gigantesco. A gente viu que as pessoas realmente, assim, a sinofilia é uma grande família, a gente realmente é muito unido. E eu falo que isso, a pandemia, vai mudar muita coisa. Eu falo que tem males que vêm para bem. Então, no sentido sempre para melhor. Eu sempre vejo o copo meio cheio, não meio vazio, né? Houve uma união, uma, assim, uma dedicação tão grande. Eu nem gosto de falar muito, que agora vai começar. Manu, você está assistindo aí, né? Não chora comigo. Ah, eu estava aqui. Houve uma mobilização tão grande, assim, e tão bonito de ver, que eu já comentei em outras lives que eu fiz, que, assim, é um momento inédito na sinofilia, e não é sinofilia brasileira. Foi um exemplo para a sinofilia mundial mesmo, assim. Eu falo que foi o marco da mudança da sinofilia para algo muito mais grandioso. Porque é tão gostoso você chegar numa exposição. eu sou toda sistemática, né? Então, eu chego, eu passo em todos os acampamentos. Abraço todo mundo, beijo todo mundo. Oi, Jorge, quanto tempo? Tal, não sei o quê. Vejo todo mundo e vou para o meu acampamento. Vou lá, vejo meu cachorro, cumprimento, converso com o render e tal, dou uma olhada. Ai, gostei disso, muda isso. E eu saio e vou para a pré-pista. E ali, fico assistindo a exposição na minha quietinha. Quando meu cachorro entra em pista, nem falem comigo. Todo mundo já sabe. Nem chegar perto, porque eu estou ali muito focada. e aí, assim, eu acho que isso se fortaleceu muito mais. Porque é uma grande... São pessoas que... Mas não que a sua mãe escreveu. Tem toque. Ah, eu tenho. Eu descobri isso depois de velha, viu? Mas aí, assim, eu... O gostoso da exposição não é só competição. É quando você está em pista, você está naquela assim, não, eu quero ganhar. É óbvio que eu quero ganhar. Eu não sou louca. Eu tenho toque, mas não rasgo o dinheiro, viu, mãe? Então, assim, é óbvio que você quer ganhar. É um esporte, como qualquer outro. Mas a partir do momento que você é o de pista, é uma amizade tão gostosa. São pessoas que você espera para ver todo final de semana. São pessoas que moram em polos diferentes do país, mas se vêem todo final de semana por um esporte tão lindo que é lidar com o cachorro. É bonito de ver mesmo. Então, com tudo isso, assim, eu estava falando com a Manu, com a Andréia, que eu não vejo a hora de voltar à exposição e a gente se encontrar todo mundo, assim, e se abraçar. A gente vai chorar muito, vai dar muita risada, enfim, faz parte. Mas é um negócio que tocou muito o coração. E a gente está vendo, foi arrecadado. Se não me engano, a Manu, se você me corrige, foram 24 mil reais em rifas até agora. As rifas nós terminamos, foram 10 cartelas. Cada cartela com 100 nomes. Então, você imagina, foram 10 mil nomes. Aliás, foram mil nomes, né? Aí você pensa que agora vai ter o nosso Bazar Solidário, que a gente tem aí o convite do Julinho Cazares, que eu falo que é nosso padrinho. E conseguimos ganhar mais força ainda. A Ana Rickman vai estar participando junto para arrecadar muito mais. E a ideia é que isso continue. Então, assim, a criação, a sinofilia, esse mundo cão que eu falo que é meu, é seu, é nosso, a cada dia me surpreende e me emociona. Então, não tem como não amar, não tem como não fazer por eles e pelas pessoas que fazem por eles também. Foi difícil escolher porque devem ser milhares. Devem ser milhares de pessoas que trabalham nesse ramo. Não deve ser fato. Porque atrás, é o que eu falo, sempre atrás dos novos bastidores, nós sabemos, por exemplo, é uma montagem de uma exposição, no meu caso. É uma loucura. Eu já trabalhei em museu. Eu já fiz, e assim, é uma loucura. É uma loucura de arte. No dia que a exposição está abrindo, o curador não está vendo nada. Ele está vendo se o quadro está certo, se o nome do quadro é aquele que você postou na plaquinha. Vê todas as legendas dos tóxicos, é uma loucura. É horrível. Você não curte, você está preocupado em que tudo saia perfeito para que o artista e o comprador, no caso, os clientes, os convidados, estejam felizes, contentes, brindando, etc. Olha, o que você falou do mesmo, isso é brincadeira. Vocês já arrecadaram muita coisa. Até coloquei o meu quadro aqui atrás. Sim. É um dos, tem outro aqui. E quando que vai ser esse leilão? porque eu achei um barato fazer um leilão online com o Julinho Casares seu leiloeiro e a Andarim que bacia, também é. Ela é sinopla. Ela é criadora, sinopla, participa de exposição. Ela cria Rich Bag. Isso, é isso mesmo. É lindo. É muito diferente. É o Rodésia, o Rodésia Rich Bag. É uma raça africana que tem, é bem característica, ela tem, bem no dorso, ela tem só uma linha, assim, que o pedal é o contrário. Então, você vê, é bem bonito. Caçadores de leão. Eu tenho dois nomes da televisão, né, que são ligados no filia, são ligados, o Julinho também é criador, né? Sim. E cresceu muito. Você se assustou, porque você falou, Ana, quando eu falei que você era um negócio desse tamanhinho, de repente, você foi filmando um rumo, graças a Deus, né, que eu falo, Deus é tão bom, que ele põe as pessoas certas na nossa vida. A pessoa? Ana, foi tudo tão rápido, tão rápido, assim, de repente, uma coisa atrás da outra, e a Manu falando, e a gente correndo atrás, vamos fazer isso, e a mulherada, assim, super, eu falo que mulher é mulher, né, a gente faz 300 mil coisas ao mesmo tempo, mas, assim, foi tudo muito rápido, a gente não imaginava que ia tomar essa proporção tão rápido, é um grupo, assim, uma ação que, ela foi formada um mês atrás, se não me engano, assim. vocês são, vocês, as meninas do criador. As meninas? Ai, Manu, me ajuda aí, Manu. Será um sucesso, porque já é, né? Me ajuda aí, Manu, quantas somos lá no nosso grupo? É que tem, é muita gente, assim, é engraçado que é só mulher, a gente, mais ou menos, ah, eu acho que passa de umas 30, 40 pessoas, se eu não estiver falando besteira, assim, eu posso estar falando besteira, tá, mas... A ideia, a ideia, começa sempre com, Ah, talvez... Ah, Manu fala aqui, ó, umas 50 pessoas. 50, umas 50, duvidas. Olha, você imagina, 50 mulheres juntas, e o negócio dá certo, gente? Porque, assim, todo mundo dando pitaco, opinião, mas o negócio, como eu falei, fluiu muito, assim, foi uma coisa que fluiu de fato, sabe, uma ação muito bonita, eu tenho muito orgulho de fazer parte desse grupo, eu tenho muito orgulho de ter amizade hoje dessas mulheres, algumas eu não conheci, acabei conhecendo pelo grupo, é, então, assim, a gente vê realmente, é o que eu falei, faça o bem ao próximo, fará o bem a você, e essa gratificação, né? E como é que os Rebés, por exemplo, ficaram sabendo? Vocês foram fazendo uma lista, porque devem ser muitos, né, que estão passando dificuldade, sem poder trabalhar, né, cuidando, alguns cuidando do cachorro na sua casa, recebendo aquele, vamos dizer, aquela porção, aquela porção, pequena, para poder manter o cachorro, continuar, porque o trabalho dele não pode parar, se ele está com uma cria sua, que vai para uma exposição, ele tem realmente que está, continuar esse trabalho. O trabalho. Então, existe uma associação, olha, já estou mais confortável aqui, existe uma associação, chamada, é uma associação de rendas profissionais brasileiros, né, a Associação Brasileira de Rendas Profissionais, que ela faz parte, é um departamento da CBKC, onde os rendas profissionais se cadastram ali. Quando houve a primeira ação da CBKC, que foi dar uma ajuda de custo de 200 reais, para cada um por mês, a CBKC já havia falado, não, se cadastrem, né, na associação, porque a partir da, a gente vai repassar o dinheiro para a associação, para a associação compartilhar o dinheiro com os rendas. Quando a gente começou, já tinha uma noção, assim, de mais ou menos quantos tinham cadastrado, mas muitos, muitos, inclusive muitos que eu conheço, não haviam se cadastrado. E até numa live, a live que eu fiz com o Julinho, a gente se ativou, falei assim, não, gente, se cadastra, porque a gente está fazendo isso por vocês. E é um direito de vocês, né, então, assim, o renda, ele se cadastra nessa associação de rendas profissionais, o dinheiro que nós arrecadarmos é repassado para a CBKC, que é repassado para a associação, que é repassado para esses profissionais. Então, assim, foi uma maneira de, então, renda que estiver assistindo, se você não é cadastrado, entra na associação, se cadastra, sempre que a gente está fazendo para vocês, com todo amor, todo o carinho do mundo, é suado, tem dia que a gente fica louca, tem dia que, assim, mas a gente faz realmente, a gente larga tudo para fazer isso, porque vale a pena, porque vocês merecem. A Manu está dizendo que são quase 120. Gente, não é brincadeira, é gente para caramba. Agora é assim, você, o cão, nesse furacão, furacão, porque é um furacão, cuida do carinho, vê os criadores do bem, vamos arrecadar mais coisa, fala com um, fala com o outro. Cuida do filho humano, cuida do marido, cuida do irmão, do pai e da mãe. A Manu, você tem, já a agenda, para esse pessoal trabalhar, vocês vão abrir, quando tudo isso? Porque, na realidade, nós brasileiros, o mundo todo, está esperando que tudo se abra, para a gente poder trabalhar. Eu já estou trabalhando, porque eu trabalho em casa, com o meu ateliê, mas, a partir da construção civil, não parou, então, eu não parei. Graças a Deus. Até alguns dias, a gente ficava em casa, algumas obras, o pessoal ficou com medo, para a gente ficar em casa. Agora, eu estou a todo vapor. E vocês? Quando vocês começam, a vida normal, da sinofilia, em geral, para que todo mundo, ai, fique mais super bom. Ai, eu também quero saber, Ana. Eu fiz uma, tá, eu fiz uma, um bate-papo, eu fiz um bate-papo com, com o Fábio Amorim, que é o presidente, recém-eleito, semana passada, na sexta-feira, até para quem quiser acompanhar, e conhecer o nosso novo presidente, está na fanpage da CBN, do Facebook, é muito bacana, foi uma hora, uma hora e meia, mais ou menos, esse bate-papo, a gente conheceu um pouquinho, quem está ali, nos representando, né, e perguntaram isso, e na verdade, assim, é muito complicado, porque a gente precisa esperar, de fato, a gente, eu já me fico com o CBKC, a CBKC precisa, precisa esperar, de fato, ser liberado, porque, assim, uma exposição, existe uma aglomeração, os rendas ficam em acampamentos, com os cães, as pessoas, a gente gosta de público, né, então as pessoas, vai ter que, assim, acredito eu, para poder voltar o negócio a funcionar, vai ter que mudar algumas coisas, em questão de segurança mesmo, mas, a primeira, assim, pelo que o presidente falou, nada se faz, antes de um ok, do poder público, porque, não tem como, a gente precisa realmente ver, não só a questão de saúde, né, de se precaver com os profissionais, com os criadores que estão lá, os juízes, enfim, a diretoria que está lá, mas também com o público que vai assistir, então, assim, não tem previsão, eu adoraria que falasse assim, não, tem uma previsão, que, assim, a CBKC tinha uma agenda bem lotada, assim, bem lotada mesmo, esse ano, porque a Mundial de 2022, nós fomos agraciados de poder ser a sede em São Paulo, lá na Expo São Paulo, e, então, já tinha uma agenda que íamos fazer a exposição, umas pré-exposições, né, antes da Mundial, para fazer teste, teve um ano passado, que foi na Patch Experience, que você chegou até lá, se não me engano, e esse ano ia ter outra, ano que vem ter outra, até vir mesmo a Mundial, então, tudo isso foi reformulado, todo mundo que eu pego de surpresa. Agora, eu sou... Com água na boca, porque quando eu abri, o que tinha, a Manu está dizendo que eu sou a jornalista oficial, obrigada, Manu, com certeza, quando tiver o primeiro evento, eu vou cobrir pelo portão Pet News, com certeza, e... o que é que tem nesse leilão? Porque são... era um leilão, agora são dois dias? Então, é essa coisa da união, né, como as pessoas, assim, como as pessoas, assim, são muito solidárias, tem muitos itens, o catálogo, que agora veio um bazar solidário, né, o catálogo do bazar solidário, que é o leilão, são 51 páginas, 52 páginas, então, assim, são muitos itens, são itens muito bacanas, você tem desde bolsas, que são joias, quadros de artista, como você fez aí, a doação de dois quadros seus, de outros artistas, tem voucher de restaurante, né, você falou do libertango aí, então, foi cedido também, eu não posso, essa daí eu não posso nem pedir, porque... não posso apanhar, mas não posso abraçar, mas eu vou lá abraço todo mundo, não tem como, né, assim, então, tem muitos itens, tem sapatos, tem joias, então, é tudo, assim, artigos de fato, de luxo, tem curso de grooming, com o Luiz Fernando Rodrigues, que ele é especialista na minha raça, no Espírito Alemão, inclusive, criador, então, tem muita coisa bacana, assim, e para todos os gostos, né, tem lances a partir de 50 reais, e lances até 5 mil reais, então, assim, tem para todo mundo, todos os itens foram doados, por várias pessoas, agradecer a todo mundo daqui, é bem difícil, mas muitas pessoas ajudaram, que, assim, é isso que eu falo, mostra realmente o marco na nossa sinofilia, né, essa união de fato, e tirar aquele, eu falo aqui, tira aquele, aquela imagem, né, de sinófilo, de criador, que é uma coisa, e quando você vai ver, a gente, a gente é só amor, só coração, a gente é só união. A pessoa, acho que, entende que aquele que, que cria, antigamente, via como comerciante, né, e por causa de certos, criadores, que eu não considero, criadores, então, eu falo que é, é a turma do mal, e, aí, acaba queimando o filme, dos verdadeiros profissionais, dos profissionais responsáveis, né, assim como você, eu fiquei encantada, isso é verdade, união, amor e solidariedade, e a sua mãe está falando que é criadores e amigos do bem, eu concordo plenamente com vocês. Mas, Ana, deixa eu só te cortar, você estava falando aí, né, dos que não são criadores, eu até ia falar isso atrás, acabei esquecendo. com essa epidemia, com essa pandemia, essa quarentena, eu achei muito interessante, porque, assim, você falou, os clientes estão mais exigentes, eu acho que, com o tempo, as pessoas já estão cansadas, assim como aconteceu na nossa política, está acontecendo, né, na questão da criação, no mercado pet, de levar golpe, de, então, as pessoas estão pesquisando mais, as pessoas estão procurando mais, conversando mais, e vendo mais essa questão, não só do, porque o cachorro não tem preço, ele tem um valor, é uma coisa muito diferente da outra, e para as pessoas entenderem isso, é um caminho muito longo, mas eu acho que é essa questão de ficar em casa, de estar com o cachorro, e ver de fato, né, quando um cachorro entregue, está saudável, que foi comprado de um criador sério, que tem contato direto com o criador, que fala que isso é primordial, assim, eu tenho fé, acabar com os, a gente fala os cachorreiros, mas eu acho que nem isso eles podem ser chamados, acabar com os fabricantes, né, de filhotes, vai ser muito difícil, né, até porque, assim, a gente, o mundo é isso, né, é o bem contra o mal, desde o início dos tempos, mas, mas eu acredito que vão diminuir bastante, que vai chegar um momento que, sabe, a máscara cai, e é o que eu falei, nós somos a propaganda de nós mesmos, então, assim, se eu não faço um trabalho sério, ninguém vai me procurar, hoje, a gente tem internet para se informar, então, eu tenho esperança que, que os criadores, eles vão realmente criar muita força com tudo isso, estamos criando muita força com isso, por exemplo, você imagina, eu não tenho mais espaço para vender, tem cliente querendo, eu ligo para criador, você tem algum filhote aí, porque minha cliente está pedindo, eu mesma já fui indicada por vários, e isso não era sempre que acontecia, então, a gente está vendo, de fato, essa união, e aí, eu falo, a esperança é a última que morre, eu sou brasileira, eu acho que as coisas vão mudar, sim, não acabar, porque eu acho que não acaba nunca, essa guerra do bem e o mal, é, como eu falei, desde os primórdios, mas, eu acho que muita coisa vai mudar, para o melhor, por isso que eu falo, tem males que vêm para bem, e é na crise que a gente se fortalece, de fato. Eu acho bonito, essa colocação sua, gostei muito que você pôs isso, porque eu sempre bato nessa tecla, eu entrei nesse mundo, mundo animal, no caso, né, por causa de resgate de cachorro, e ver muita, muita maldade, muita coisa ruim que estava por aí, mas eu acabei conhecendo o lado do mercado pet, do mercado sério, do mercado que mexe com vidas, e respeita essas vidas, né, e você foi uma delas que, eu fiquei encantada, eu fiquei falando do seu caninho, por uns 15 dias, uma delas falou, você está na casa do escudo, não é a casa daquele meu caninho, eu falei, olha, se eu puder, mas é que eu não queria, eu já ia ser diferente, se eu pudor e vender, vai ficar comigo, mas, no começo acontece mesmo, como uma família, incentivou, sim, o sonho de uma menina, que hoje, está realizado, feliz, e fazendo o bem. Minha última perguntinha para você, valeu? Está valendo? Faria tudo de novo? Ou não? Faria tudo de novo? Tudo de novo? Eu não sei, aí eu vou começar, você fala muito bem, você faz a gente chorar, você já fez eu chorar com o vídeo seu, agora de novo? Eles são tudo para mim, assim, como eu falei, o apoio da família, o Denis é um louco, né, imagina, tipo, Denis, meu marido, tá, eu falo, ele fala assim, gente, tem cachorro latindo, seis e meia da manhã, agora vocês estão vendo que não tem ninguém latindo, eles dormem e tudo, mas assim, seis e meia da manhã acordam, porque querem comer, tem toda a rotina deles, e só um maluco como ele, para ficar com uma doida como eu, assim, né, tantas vezes eu deixei ele de lado, para cuidar dos cachorros, né, ele é uma pessoa que ele, eu trago muito ele para o canil também, então assim, me arrepender, jamais, eu só queria, talvez, ter recomeçado a criação antes, mas eu acho que tudo tem um, um porquê, eu tive meus filhos, curti meus filhos, né, foi um atrás do outro, assim, com a diferença de dois anos, então eu me dediquei 100% para eles, não que não me dedique hoje, mas hoje eles já estão maiorzinhos, mais independentes, então me ajudam, né, então assim, me facilita mais, mas eu faria tudo de novo, por mim eu tinha mais cachorro, é que senão fica difícil, ele está aí, mas assim, às vezes a gente tem uns cachorros que eles nem sabem, sabe, deixa quieto, está correndo, mas assim, não, está emprestado, mas assim, não, não mudaria nada, não mudaria nada, e não seria ninguém, em primeiro lugar, assim, eu falo, Deus é tudo, né, a fé que a gente tem é muito forte, você conhece a família, você sabe, mas a família é tudo, o apoio, se não fosse o louco do meu pai, o aventureiro, que uma criança de 11 anos falou assim, não filha, pode criar, o papai te ajuda, é, ou a mãe que não sabia falar, não, não deixa ela criar, ela tem 11 anos, e eu com 12 anos, estava deitada dentro de um canil, com 9 rotivalhas nascidas, e dormindo lá dentro, né, se não fosse os irmãos, meus irmãos me apoiando na loucura, porque assim, tem que ter muita paciência, aqui em casa, às vezes, vem pessoas que não tem nada a ver com criação, e o assunto sempre acaba em cachorro, então assim, obrigado por me aguentarem, viu, pessoal, porque eu sei que não é fácil, mas não mudaria nada, assim, eu sou muito realizada nessa questão, nada. Eu reclamo, Ana, eu falo que nunca vão me ver reclamando de limpar o canil, de cuidar dos cachorros, de ter que dar banho, de fazer, assim, eu lavo 10 canis no dia, mas não me manda lavar uma casa, limpar uma casa, aí eu reclamo, mas os meus cachorros não, eu faço o maior prazer do mundo. Olha, tem muito comentário aqui, eu fiquei emocionada com alguns também, você me deixa também emocionada, por caramba, o André Boiá, Boiá, e do mal, trazendo o melhor do mundo pet, trazendo o melhor desse mundo mágico que é dos animais, e a Georgia cuidando de vidas da melhor forma possível, com amor. Eu só tenho a agradecer, fala as datas dos leilões. Ai, vamos lá, né? Olha, gente, dia 2, vai ser o primeiro leilão, dia 2 e dia 9, vai estar no Instagram do Julinho Casares, né? Tá lá, Julinho Casares, e vai ser às 18 horas, às 6 horas. Aí, no Instagram, no Insta dele, isso, e aí a Ana Rita mandando o apoio. Julinho Casares, Pessoal, pelo amor de Deus, não deixe de entrar, não deixe de ver. Nossa, tá mágoa. Tá mágoa. Os criadores, se vocês entrarem, curtam aí a página dos Criadores do Bem, no Facebook, tem no Instagram também, tem todo dia, tem publicação, tem vídeo dos handlers, fazendo as suas declarações e tudo, alguns vídeos que fazem a gente chorar muito, e o bacana é que assim, lá, eu vou compartilhar também, pra quem tem aí, ou quiser seguir no Facebook, é Jorge Nunes Seroujo Borges, quase uma ladra de cavalos, o nome cumpridão, mas é Jorge Nunes Seroujo Borges, no Instagram, até o Jorge Seroujo Scannion, ou também o meu pessoal, que é Jorge Seroujo, eu vou estar colocando pra vocês também, como vai ser o leilão, como que a gente vai fazer esse leilão, e o catálogo também, pra vocês já começarem a dar uma, uma sondada. Ah, gente, tá maravilhoso, tá maravilhoso. Jorge, eu não sei o que falar, essa live foi fantástica. Ah, que bom que deu certo, né? É, deu, né? Graças a Deus, que bom, fiquei muito feliz de te ver, tá linda como sempre, batalhadora, eu só posso desejar sucesso, e pedir ao pai, nosso pai maior, que isso tudo que veio, eu considero como um pichão de orelha, porque o ser humano tava abusando um pouco, né? Então, vamos dar uma paradinha aí nesse povo. Vamos focar no que importa, né? É, agradeço de coração, sucesso imenso pra você, seu canil, as suas crias, as suas matrizes, os meninos, e que Deus te abençoe sempre, essas mãos maravilhosas, que cuidam de vidas, tão preciosas, que pra mim, os cachorros, são tudo, né? Obrigada, Manu, obrigada a todos que estiveram aqui, eu senti falta do teu pai aí, mas a mamãe... Eu tô comendo carne. Lúcia, eu tô morrendo de saudade de você, vou te dar um apertão, e sucesso, gente. Criadores do Bem, arroba, criadores do bem, arroba, Gioja Seródio, e arroba, Julinho Cazares, não se esqueçam, dia 2 e dia 9, agora de julho, às 18 horas, leilão. Isso mesmo. Por favor, entrem, comprem, ajudem, começam já a fazer a propaganda, porque os handlers precisam da nossa ajuda. É isso aí. Ana, brigadão, obrigada a todos. Um beijo, fiquem com Deus. Obrigada, pessoal. Quinta-feira, tem live, não se esqueçam, e às 17 horas, com o groomer Vinícius Silva. Ele é do IEPET, é uma escola, uma das primeiras escolas de groomer aqui de São Paulo. A mãe dele é a Roseli, que todo mundo conhece, mas ele vai falar sobre tosa de várias ratas. Se é tudo igual? Não é tudo igual? Ele vai tirar essa dúvida aí. Eu vou assistir, hein? Eu vou assistir. Até a quinta que vem. Obrigada. Obrigadão, gente. Fiquem com Deus. Obrigada, Jorge. Beijo, amor. Taenda. Tchau. 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 Obrigado.